Beleza galera, estamos aqui pra mais um vídeo, dessa vez estamos de volta aqui no Friday Night Funk porque houve atualizações, músicas novas, músicas difíceis, música no perfeito, animações novas mas um pouquinho complicadas, tá? Então espero que vocês gostem do vídeo já deixe seu like e depois quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam desta atualização, beleza? Oficial! Oficial, não é mod não! Vamos embora! Bom galera, vamos lá então, Friday Night Funkin', falaram que teve algumas atualizações e tudo mais baixei, inclusive de novo, não me lembro qual que era a versão que eu joguei mas a gente tá jogando aqui na versão, não dá pra ver direito, né? Mas bem aqui ó, 0.4.0 Provavelmente isso quer dizer que também ainda não é a versão final, né? Do jogo e tudo mais mas vamos dar uma olhada, como eu baixei do 0, né? De novo eu tenho que configurar aqui, então, dá um scroll ou ele já busca a minha configuração? Acho que ele já busca tá isso daqui é pra isso daqui é pra você arrumar o tempo do negócio, beleza é... vamos ver se no Story Mode que teve atualizações, teve músicas novas, tá? Weekend 1. Ah, então vai ter mais, mas não é isso aqui, é isso aqui a gente já jogou é, pelos nomes deixa eu ver se é no Free Play deixa eu dar uma olhada teve animações novas também ó... toca música? não tinha que tocava música aqui no menu ué, toca assim, toca no random tá, aqui é o normal Hard Erect Night peraí qual que eu já joguei aqui? ó, tem duas 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 músicas novas aqui, ó Sentence Panties Erect e o Eggnog Erect só que tá no Night, né? não é no... na dificuldade Erect Ah, ela não tem é... no Hard, galera então, é uma música nova que só tem no Erect e no Night, que daí é mais difícil e saca só existem aqui alguns Es o que que são esses Es aqui? porque são... são pontuações que provavelmente eu já fiz é... nenhuma tá 100% provavelmente é porque... eu não sei o que que é esse E não tem nenhuma 100% aqui tem no Erect e Night legal que animação nova quer ver, ó ai, eu não... ai, peraí deixa eu ver se eu... se eu... se eu tenho a configuração aqui ó tá aí, ó animaçãozinha nova ali na esquerda, tá? eu gosto de deixar embaixo aqui na esquerda mesmo vamos deixar embaixo muito bacana, cara muito bacana vamos jogar aqui então no Night ou Erect e Night eu acho que eu vou jogar no Erect e Night, tá? então a gente vai jogar duas músicas no Erect e depois as duas músicas no Night vamos ver como é que é, beleza? vamos ver isso daqui é um pouquinho mais fácil da dificuldade que eu jogo geralmente mas a música é nova com a dificuldade alta calma que eu apertei... já apertei o botão errado aqui essa não é... é... essa aqui não é a dificuldade mais difícil, tá galera? vamos ver se vai ter muita diferença dessa daqui pra... pra mais difícil o que eu tô vendo ali é que não tem a... ou não tá configurado não tem ali a quantidade de vezes que erra de perfeita ali só tem a pontuação, tá vendo? mano, essa música tá... tá bacana aqui, cara eu não esperava uma música dessa dificuldade aqui pra... pra... do Friday Night Funk original, galera mano... essa não é nem a dificuldade mais alta tá bem legal de jogar isso aqui, hein? ó! não tá 100% que eu errei uma hora ali que eu tava falando mano... eu não tava esperando isso, não ó! ah, não errei nenhuma, não mas foi 99% caramba, que legal, cara ué, total de notas e o máximo de combo então eu errei não entendi mas tudo bem mano... que... ó! mano... que da hora, cara que da hora vamos na Eggnog Erect aqui, tá? as músicas são nomes de músicas que já tem, tá? mas parece que a dificuldade calma que a primeira nota que eu apertei foi errada aqui aqui tem um Papai Noel ali e o cara tá apontando uma arma lembrando que não é a dificuldade mais difícil, tá? a gente vai jogar ainda no... no modo mais difícil e aí e aí e aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Aí, ó No Erect As notas, elas só iam da direita pra esquerda Nesse daqui Era, entendeu? Direita, esquerda, esquerda, direita Direita, esquerda, esquerda, direita Muito bom, mano, muito bom Muito bom Então, peraí, a gente teve uma animação aquela hora A gente tem essa animação De quando a gente faz perfeito Aí tem aquela outra animação Que a gente viu pela primeira vez Que eu joguei essa música sem fazer perfeito A gente só fez o Excellent E fez uma animaçãozinha mais tranquila E se For ruim E se for totalmente ruim Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa música aqui que a gente já jogou Mas eu vou tentar ir meio Tirar uma Pontuação baixa Pra gente ver A animação que pode surgir Eu não vou ficar acertando muita nota, não Essa música aqui não é nova, galera Já perdi aqui uns pontos Não posso ficar acertando nota Beleza Não posso ficar acertando nota Beleza Acabem, musga Acabem, musga Tem que ir errando Mas não posso errar tudo também Erra Aí, acabou Beleza Apertei mais algumas aqui no final Vamos ver como que é 74% Ok Animaçãozinha Ah, interessante Cara Interessante Devem ter mais animações Tá Devem ter mais animações Se vocês souberem Se vocês souberem Deixa aí nos comentários Beleza Mano, muito bacana Tendo atualização Não tava esperando Essa atualização Pra ser bem sincero Eu fui baixar lá Fazia 4 dias que teve Essa atualização lá nos arquivos Pra download, né Muito, muito bacana Será que vem aí um Weekend É Em breve? Porque aqui, ó Tá Weekend 1, né Então quer dizer que vai ter aí Um Weekend 2 Provavelmente Acho que novidades em breve aí Do Friday Night Funkin' Tá Então, galera Espero que vocês tenham Deixa eu ver se eu vou acertar a câmera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixe o like aqui embaixo Se inscreve no canal E eu espero você na próxima Muito obrigado Valeu, um abraço do Eric Falou Boa noite Na e de joie Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite E let me go E let me go Just let me go